Oi, Bicho, uau! Você tem um que, Bicho? Você tem um que, Bicho? Gente, tem um presente pra Bibi, muito legal, que ela acabou de ganhar. Vamos ver o que que é? Mostra, Bicho. Eu cheguei a coisa. Você abriu sozinha? Uau, Bicho já tá aprendendo a abrir os presentes dela. Vai, mostra. Eu vi uma coisa. O que que você viu? Mostra pra gente, a gente tá curioso pra saber. Olha isso. É o que? Meu Deus! Eu tô vendo a Polly. Olha a Polly. Olha a Polly aqui. E o que que é isso aqui, Bibi? É uma casa pra ser. É uma casa? Deixa eu ver se é. Vamos mostrar. Vamos mostrar o que que é? Gente! Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos mostrar. Ó, Bibi. É a Polly. Com um guarda-roupa giratório. É isso? Vamos ver. Vamos tirar. Vai, Bibi. Vamos tirar devagarzinho. Vamos tirar. Mamãe vai te ajudar. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Sem quebrar, Bibi. Não pode quebrar. Devagar. Vamos tentar tirar ele agora. Ai, Bibi. Pega aí. Uau! Isso é o closet, gente. É o closet da Gabi. Giratório. Cuidado, Bibi. Não é pra B. Da Gabi não, Bibi. É da Polly. Você esqueceu. Eu esqueci. Desculpa. Tá fechado aqui, Bibi. Pera aí. Vamos tirar aqui. Tá fechado. Isso é uma B, mãe. Pronto. Agora você consegue abrir. Devagar, Bibi. Uau! É o closet da Polly, gente. Olha aqui tudo. E agora a gente vai tirar a Polly e as roupinhas dela pra colocar dentro do closet, Bibi. Tem papel. Aonde o papel? Ah, tá. Esse papel você vai tirar ele pra gente colocar o sapato, a blusinha, tudo aqui. Devagarzinho. Vai. Pera aí, mamãe, eu ia te ajudar. Pronto. Tirei. Agora o... Aqui de cima, onde fica a bolsa. Pronto, gente. Tiramos. Ah, tá aqui, ó. Tá direitinho aqui, ó. O que a gente vai colocar aqui? Vamos ver aqui no manual de instrução o que a gente vai colocar. Ah, mas primeiro a gente vai tirar daqui. Vai, Bibi, tira. Vixe, é muito pequenininho. Cuidado. E aí, ajuda a mamãe. Você tem que me ajudar. Segura as roupinhas da Polly. E vamos tirar esse aqui. Conseguiu? Vou tirar aqui pra ficar mais fácil. Pronto. Vai. Agora, vamos lá. Gente, ó. Essa é a Polly. Ó, a roupinha que ela tá agora. A gente vai tirar essa roupinha da Polly pra colocar outra. Porque agora, ó, as roupinhas dela vão tá aqui no closet dela. Tá? Vamos lá. Vamos tirar essa roupinha? Bibi, vai tirando o que que tem aí. Agora, ó. Vamos mostrar o que que chegou e o que que a gente vai colocar aí dentro do closet dela, tá, Bibi? Não tô conseguindo. É o quê? Não tá conseguindo? Vamos ver aqui no manual, gente, ó. Veio essas roupinhas. Veio esses calçados. Chinelinho. Veio esse aqui. Ó, veio essa saia. Veio essa calça. Veio essas três blusinhas. E esse vestido que ela tava usando com esse colar, tá, gente? Ai, minha mão. Achou? Então, vamos colocar aqui pra mostrar. O que que veio no closet dela? Vamos mostrar? Vamos mostrar, amor. Só pra eles verem. Ó, shortinho, gente, ó. Isso aqui tudinho vai dentro do closet. Mostra o closet, Bibi. Vamos lá. Mamãe vai te ensinar agora, tá? Mostra o closet dela. Pronto. Agora a gente vai colocar tudo que chegou dentro do closet. Vamos lá, Bibi. Vai. Pronto. Agora vamos girar ele. Coloca aí essa blusinha aqui. O sapato e o short eu vou colocar aqui. Vai, Bibi. Coloca esse sapato aí. Cadê o outro? A tia. Aqui, o outro aqui. Coloca esse aí que tá na sua mão. Coloca aqui. Esse aqui é o outro. Tá, apertamos de novo. Foi? Foi. Então tá, gente. Vamos lá. Vai. Fechamos o armário da Polly. Cadê a Polly? Traz a Polly, Bibi. Aqui eu fiz o papel. Mostra a Polly, Bibi. Oi. Gente, a Polly vai colocar uma roupinha agora, né, Bibi? Já colocou o colar nela? Então vai. Aperta. Aperta. Aperta, Bibi. Essa é a roupa que a gente vai colocar nela. Vai. Abre o armário. Abre o armarinho dela. Pronto. Pega a blusinha, Bibi. Pega o short. Isso. Tem que colocar aqui. Vai colocando. Mamãe vai te dando, tá? Não, deixa eu colocar. Olha aí, gente. Ela tá colocando. Não, tem que colocar a sofrinha. Vai, coloca. Eu quero colocar. Não, vai colocar a sofrinha. Gente, um short. Agora o que mais? Essa é a sofrinha, né? Hoje, o de gatinho. O de gatinho? De gatinho. Vai, coloca a blusinha nela, Bibi. Os bracinhos. Vamos ver? Olha aí, gente. Como é que tá a Polly? Mostra ela. A blusinha e o shortinho, gente. Tá, Bibi? E agora? Qual o calçado? Cadê o calçado? O colar? Coloca o colar nela. O colar tá com a Tietê. Bibi amou, gente. O closet, ó. Tá folha. Olha aqui. Cadê o calçado? Cadê aquele calçado? Que tá sozinho. Olha ele aqui, ó. Tá aqui atrás. Vamos ter que pegar ele. Fecha o closet. Aperta ele. De novo. Agora. Agora você vai pegar ele. Vai. Pega o calçado. Sapatinho, miniatura da Polly. O outro. Pronto. Agora coloca na sua Polly. Pra ela ficar bem bonita. Agora mostra pra gente como é que ficou a sua Polly. Você que colocou a roupa nela. Deixa eu ver. Olha aqui como ela tá linda, gente. Ela tá com uma blusinha de cachorrinho. Um cordão que a gente colocou. Um short. O que é? O pé? Deixa eu ver o pezinho dela. Uma botinha. Tá linda. Vamos fazer tudo de novo. Vamos fazer tudo de novo, gente. Ó. Esse foi o brinquedo que a Bibi acabou de ganhar. O closet da Polly. Bibi, agora vai mostrar o look. Vai montar agora outro look aqui pra Polly, ó. Esse foi o closet. Ó. As roupinhas já estão aqui. E pra mudar a roupinha é só a gente fechar. Aí foi. E aperta, B. De novo. Isso. Pronto. Olha aí, ó. Apertou. Soltou. Vai aparecer um look pra ela. Olha aí, ó. Olha que lindo. E assim a Polly vai trocando de roupa todo dia, né não, Bibi? É sim. É? Você gostou? Você gostou? Quem gostou, deixa um like no canal. Né, B? Deixa um like no canal quem gostou desse vídeo. Bibi vai ficar aqui, gente. Trocando a Polly Bela de roupinha. Beijo. Beijo. Não se esquece de se inscrever no canal. Beijo, pessoal.